Tô vestindo Nike, tô no hype, tenho Ice Cê não vai peitar, nossa gangue te matar Dirigindo a BM da rolê da gangue, pode pá Ela vem com uma buceta e desce sem parar Tô vestindo Nike, tô no hype, tenho Ice Cê não vai peitar, nossa gangue te matar Dirigindo a BM da rolê da gangue, pode pá Ela vem com uma buceta e desce sem parar Pra pôr bala no copo só pra relaxar No banco de trás, tamo com a droga Se a polícia parar, monstro o dedo que se foda Se a polícia parar, monstro o dedo que se foda Calma nesse beat, tô assando meet Mestre que tá elite, no zap, no didapete Ela pede dick, ela pede kit Daqui a pouco minhas músicas vem virar hit Tô vestindo Nike, tô no hype, tenho Ice Cê não vai peitar, nossa gangue te matar Dirigindo a BM da rolê da gangue, pode pá Ela vem com uma buceta e desce sem parar Tô vestindo Nike, tô no hype, tenho Ice Cê não vai peitar, nossa gangue te matar Dirigindo a BM da rolê da gangue, pode pá Ela vem com uma buceta que desce sem parar E você lança o CPF, já virou minha rotina Comprei uma pulsa de luxo pra minha mina Tô com a minha shoulder com os jogues na esquina Eu não tenho plug, porque sou plug da vila Delta, India, Mike, Alpha, Sierra Tô criptografado em Virginia, eu e César Programando a realidade, tipo hackers na escola Na código morse usando a nossa choppa Tô vestindo Nike, tô no hype, tenho Ice Cê não vai peitar, nossa gangue te matar Dirigindo a BM da rolê da gangue, pode pá Ela vem com uma buceta e desce sem parar Tô vestindo Nike, tô no hype, tenho Ice Cê não vai peitar, nossa gangue te matar Dirigindo a BM da rolê da gangue, pode pá Ela vem com uma buceta e desce sem parar Te chamei pra ver, né? Te fiz porque cê tá tirando a roupa Minha série vira, eu sei que cê passa, a mina tá muito louca Ela passa daquela panta, ela sabota essa foda Enquanto eu tô no estúdio, minhas músicas, ela canta Seu som tá saturado, até tô ficando enjoado Para de fazer pop, jogo, jogo do quadrado Qualquer o pior, o campanato tá cirrado Para de falar, meu Deus, tô com a cor trabalhado Tô vestindo Nike, tô no hype, tenho Ice Cê não vai peitar, nossa gangue te matar Dirigindo a BM da rolê da gangue, pode pá Ela vem com uma buceta e desce sem parar Tô vestindo Nike, tô no hype, tenho Ice Cê não vai peitar, nossa gangue te matar Dirigindo a BM da rolê da gangue, pode pá Ela vem com uma buceta e desce sem parar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau